Olá, boa tarde. Estamos aqui de volta. Olá, boa tarde, boa tarde. Olá, olá, olá. Boa tarde. Estamos aqui de volta, né? Vamos continuar de onde nós paramos. É só esperar o pessoal tornando chegar para eu explicar. Mas já vai deixando na página 81. A gente continua na página 81. Olá, boa tarde. Olá, olá, olá. Só esperar todo mundo terminar de voltar para a gente continuar com a nossa atividade. Olá, olá. Olá, olá. Estou esperando todo mundo na internet chegar para eu explicar aqui o que nós vamos fazer. Hoje nós vamos usar bastante coisa de recortar, de colar. Então, deixa separadinho aí já a tesoura. Deixa separadinho aí... Deixa separadinho aí a cola, né? Ok, very good, very good. Eu vou explicar então para vocês que estão aqui, né? Para a gente já começar, para a gente não falar muito. Nós estamos na página 81, né? Nós vamos fazer a número 2. Essa parte aqui, né? Você vai desenhar, ou você pode recortar de alguns lugares, né? Você pode desenhar ou recortar comidas que são health or in health. Comidas saudáveis ou não saudáveis. Hello, Lian. Chegou aí também, né, Lian? Então, vocês podem colocar aí. Tem as duas baskets. Tem os dois lugares para você colocar comidas saudáveis e comidas não saudáveis aí nas duas cestas. Você pode desenhar algumas comidinhas pequenininhas, né? Frutas, vegetais, carnes, né? Ovos, coisas que são saudáveis. E na outra, né? Deixa eu deixar maior aqui, ó. Nessa, você coloca coisas health, que são saudáveis. E aqui, coisas que não são saudáveis. Unhealth. É coisas que nós comemos, às vezes, que não é saudáveis, né? Tipo, doces, salgadinhos, né? Pitas, essas coisas assim que, às vezes, não fazem tão bem para a gente, né? Então, você vai colocar de um lado health foods e do outro unhealth foods. Comidas que não são saudáveis, tá bom? Então, coloquem aí. Deixa eu deixar assim para quem chega e não saber onde nós estamos, né? Qual parte nós estamos fazendo. Qualquer dúvida, pode falar aí. Pode perguntar, né? Se você quiser recortar de algum lugar, pode. Se você quiser desenhar, também pode, ok? Se você quiser desenhar, também pode. 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 A gente já aqui esperando vocês fazerem essa parte, né, terminando o Manu aqui, que a gente passa para a próxima e eu explico já as outras. Hello, estou investigando agora, nós estamos terminando a página 81, tá, nós estamos terminando a página 81. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aí, depois vocês me mandem foto do que vocês colocaram na 83, para o teacher saber. Então, eu vou esperar vocês terminarem essa 81, aí passamos para a explicação da 82. Tchau, tchau. Ok, para quem voltou por agora, né, nós estamos terminando a parte da página 81, que nós estamos desenhando nessa basket, dessa blue basket, nessa cesta azul. Nós estamos desenhando healthy foods, né, comidas saudáveis. E na do lado, né, na brown basket ou orange, não sei muito bem essa cor, nós estamos colocando unhealthy foods. São comidas que não são saudáveis. Então, de um lado, né, na blue, né, onde está escrito healthy, são comidas saudáveis, você pode desenhar ou colar alguma. E na outra, um healthy, que são comidas que não são saudáveis, ok? Ok, very good, muito bem, Calma, parabéns. Só mais um minutinho, aí a gente explica a próxima, tá? Aqui é 82. 82. оч E aí 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 Obrigado. 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 Se a gente puder passar para 82, já avise aí, manda um ok, que eu já explico 82 para vocês, ok? Obrigado. Ok, então vamos aqui, vou explicar para vocês aqui, na próxima página, a página 82, deixa eu explicar aqui. Deixa eu mudar aqui na minha. Nós vamos fazer, para quem chegou depois, deixa eu atualizar isso aqui, para ele carreglar direitinho. Nós vamos fazer a 82 e 83, só que eu vou fazer com vocês a 82, e a 83 eu deixo vocês terminando depois, porque a 83, ela por ser muitos desenhos, ou por ser recortes, né, se você for escolher recortes, então às vezes toma muito tempo, né, e alguns terminam antes, outros terminam depois, então vou deixar vocês terminando a 83, né, para a gente encerrar a aula com vocês fazendo a 83 aí, tá? Aí vocês me mandam as fotos com o que vocês fizeram. Eu vou explicar primeiro, a 82, nós vamos juntos na página 82, ela, nós vamos, é semelhante às que nós estamos fazendo, que nós passamos cola só no meio, ela parece muito com o nosso, deixa eu ver onde está, não está ali não, deixa eu ver onde pegar não, ela parece muito com a nossa flor dos Five Kingdoms, né, ela parece demais com a nossa flor do nosso projeto, né, nós vamos usar, mas só que ela vai ficar colada, dessa aí, né, ela vai, nós vamos colar ela no meio, vamos levantar as pontinhas dessa aí, só que, primeiro a gente tem que colocar as coisas do fundo, né, então no fundo nós vamos usar os stickers, os adesivos que estão na página 144, então vocês têm que ficar bem atentos, eu vou deixar o mouse em cima dessa parte aqui, ó, que nós vamos começar com essa parte aqui, nós vamos falar sobre coisas que usamos para proteger o nosso bar, né, então nós vimos sobre o bar, e agora eu só vou mostrar algumas coisinhas que nós usamos para proteger o bar, né, essa matéria, né, essa parte aqui, não é uma matéria, assim, que nós focamos, assim, em todos os nomes, né, que não é algo assim, ah, você vai ter que decorar isso tudo, não, não é, né, o nosso foco aqui, né, estimular a curiosidade, né, saber sobre os cuidados do nosso bar, né, entender um pouquinho mais, né, e trazendo isso para o lado do inglês, então ela não é algo assim, ah, você vai decorar isso tudo, vai aprender isso tudo, vai, não, nós vamos com calma, né, nós vamos aprendendo, assim, aos poucos, né, nós vimos, então, um pouquinho sobre o nosso bar, né, e sobre os cuidados, né, sobre coisas que são health e unhealth, né, saudáveis e não tão saudáveis, então, eu vou mostrar aqui para vocês coisas que usamos para protect our body, né, nós vamos começar, né, vai lá na página 144, aí você pode, tem os adesivos lá escrito page 82, é página 82, então nós vamos usar os adesivos que estão lá, são 1, 2, 3, 4, 5, são 5 stickers, né, 5 adesivos, então, abram aí, né, então, coloquem lá para vocês verem, né, os adesivos, nós vamos começar com esse aqui, né, uma das coisas que nós usamos para protect our body, protect, né, proteger our body, são tissues, tissues, né, procure lá essa palavrinha, ver se você consegue achar um sticker que tem uma palavra escrita assim, tissues, né, escreve tissues, mas nós falamos tissues, é um lencinho, né, esse lencinho nós usamos às vezes para limpar o nosso nariz, né, limpar o rosto, né, então são tissues, o nome dele, tissues. Peguem um adesivo, um sticker do tissues, deixa eu te mostrar aqui para vocês, ó, na tela, onde ele está, deixa eu ver, para ele sair da minha página, olha aqui, ó, esse é o tissues, tá vendo? Lá na página 144, tissues, peguem o primeiro, o adesivo sticker é tissues, e vocês vão colocar nessa pétala aqui que o teacher vai deixar o mouse, ó, tissues, vai ficar aqui, tissues, tissues. Então, coloquem aí o tissues. Colocando aí, manda um ok para o teacher, o teacher passar para o próximo. Ok? Então, o adesivinho do tissues vai ficar aqui, ó, tissues. Tichos. Aí, na próxima, né, nós vamos colocar na próxima, que, ó, se nessa, tá o tissues, na próxima aqui, ó, nessa segunda aqui, nós vamos colocar uma coisinha que nós usamos para proteger our eyes. Uma coisa que nós usamos que protege our eyes, que se chama sunglasses. Nós colocamos assim, ó, no eyes, né, é o sunglasses, né, ele protege, protect our eyes. O tissues protege our nose, e o sunglasses protege our eyes. Então, nós vamos usar, ó, sunglasses, porque às vezes está very light, né, está muito claro. Nós precisamos de um sunlight, né, de sunglasses, desculpa, sunglasses. Nós precisamos de um sunglasses para proteger os nossos eyes. Então, na primeira, foi o tissues, que é o lencinho que protege o nosso nose, e na segunda, o sunglasses, ó, que serve para proteger our eyes. Tichos protect our nose, sunglasses protect our eyes. Tichos protect our nose, sunglasses protect our eyes. Ok, ok, mandei um ok aí para o teacher saber se vocês estão conseguindo acompanhar, colando tudo certinho, para eu passar para o próximo. Manda um ok aí para o teacher, que eu continue. Parei aqui nesse aqui, tá? Ok. Ok, very good. Então, nós colocamos no primeiro, tissues to protect our nose. No segundo, no number two, sunglasses to protect our eyes. Agora, nós vamos colocar aqui no terceiro, uma toothbrush, uma toothbrush, uma toothbrush, que ela protege our teeth, ou então protege our mouth. Ó, ela é uma toothbrush, né, você usa ela, ó, para brush our teeth. O nome dela é toothbrush, toothbrush. Toothbrush. Então, nesse terceiro, onde está o mouse do teacher, vai ser uma toothbrush. Peguem o sticker dela, da toothbrush, e coloquem aí. Toothbrush. Pegou o sticker da toothbrush, ó. Toothbrush. E coloquem lá. Very good, very good. Agora, vamos para o último de baixo. Nesse aqui de baixo, né, ainda vai faltar mais um. Nesse último, é algo que nós usamos para protect our ear, nossas ears, né, que se chama ear plug. Não sei se vocês já viram um ear plug, é uma borrachinha, né, ela parece um fone de ouvido, a borrachinha, e quando tem algo muito barulhento, por exemplo, alguém que trabalha em uma serralheria, né, alguém que trabalha com um lugar que tem máquinas muito barulhentas, precisa de um ear plug, né, que é um protetor de ear. Aí a pessoa coloca ele, assim, dentro do ear, dentro da orelha, e ela não escuta mais o barulho de fora, porque protege, né, então, ear plug. Protect the ear. Ear plug, protect the ear. Então, coloquem aí a ear plug, que protect the ear. E, por último, o que sobrou é o soap, né, ó, nós usamos, ó, pra protect your hands, protect your face, protect your arms, protect your legs, protect your belly. Então, o soap, nós usamos, ó, to protect your body, o soap protect your body, né, quando nós tomamos banho, né, take a shower, o soap protege todo o nosso body, né, porque nós tiramos toda a sujeira, né, nós tiramos toda essa sujeira, né, todas as bactérias, né, nós ficamos limpinhos. Então, o soap protect our whole body, whole body. Então, nós temos aqui, ó, ó, nós ficamos, assim, nossa flower. O primeiro aqui é o tissue, que protect our nose, né, você usa pra limpar o nose. Aí, os sunglasses protect our eyes. Lembra do body? Eyes. Sunglasses protect our eyes. Depois, o toothbrush. Toothbrush. Protect our teeth. Protect our tongue. Protect our mouth, né, porque deixa o dente, limpa a boca, limpa a língua, limpa. Então, toothbrush protect nossa mouth inteira. Aí, temos o earplugs, que protege nossos ears. Earplugs. Protege nossos ouvidos. E, por último, soap, né, soap que protect our body. Protect our body. Então, nós colocamos essas aí, né, então, depois que você colocar todos os adesivos, na página 123, nós temos a flower pra colar aí. Então, você recorta a flower, passa, passa só o... Passa a cola só nessa parte cinza. Então, vou digitar aqui no chat, a flower page. Flower page 123. Então, você vai pegar a flower e colar ela aí, só no miolinho dela, pra ela ficar certinha. Aí, nessa aqui, você vai colocar yes or no, né, yes or no. Se você protect your body using this. Você usa tissues, seu nose. Se você usa tissues, você põe yes. Se você, às vezes, usa sunglasses, você coloca yes. Se você usa toothbrush, você coloca yes. O earplug, eu imagino que nem todos devem usar, né, ainda mais porque nós somos kids, né, todo mundo é criança ainda. O earplug, normalmente, são adultos que usam pra proteger os ouvidos, né, quando vai no trabalho, é um lugar que faz muito barulho. E o soap é o sabão, né, então, no que você costuma usar, você põe yes, e o que você não usa, você coloca no, aí na parte dois, ok? Vocês colocam dessa forma, yes or no, na número two. Ok. 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 Só esperar vocês colocarem esse do yes or no e colocar a flower. Ok. 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 Obrigado. Terminando essa, manda um ok, que aí nós vamos para a página 83, aí eu explico sobre ela para vocês. Obrigado. Ok, ok, então, let's go to page 83. Page 83, o que nós vamos usar para colar nela fica lá na page 125, página 125, só que nós não vamos colocar ele agora, porque vocês vão fazer isso em casa, vocês vão terminar isso aí depois, mas temos lá na página 125, deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu só mudar o jeito da minha tela. Pronto. Lá na página 125 tem isso aqui, ó. Page, deixa eu colocar aqui. Click out page 125. That's here, click out. Então, vocês vão cortar isso aqui, né, e mais uma vez vocês vão colar só a parte do meio, né, isso aqui, ó, das beiradinhas, vocês vão cortar esse, esse, essa marcação para ele ficar como se fosse várias abinhas, né, de um lado está escrito bad e de outro lado está escrito good. Lembrando que o lado central do livro, né, que está mais perto das folhas, né, que está mais perto das folhas é o lado que é good. Então, nessa página 82, cuidado para vocês não misturarem, essa parte central, né, ela é a parte good e a parte que está mais para o exterior da folha é a parte bad. O que é que vocês vão fazer, né, olha e presta bastante atenção. Isso aqui, depois que você terminar a página 83, você pega aqui da página 125 e você vai colar lá usando só esse meio, meiozinho, tá, só essa parte do meio que você cola. Então, o que que nós vamos fazer? Olha o que está escrito aqui, né, blue and brown examples, mas é examples do quê? For what? Que é, what do we use to protect our body? Né, o que nós usamos para proteger o nosso corpo? What do we use to protect our body? Então, você vai colocar aí, né, exemplos, exemplos do que nós usamos para proteger o corpo. Eu explico de novo, não tem problema não. Tá, então na página 82, né, nós vamos, 82 não, desculpa, 83, né, eu vou deixar vocês fazendo, né, mas vocês vão fazer em casa, mesmo com atividade vocês terminarem, né, porque não dá tempo, né, às vezes de desenhar todos, porque são muitos, né, então eu vou explicar para vocês direitinho, né, vou deixar vocês pesquisarem, para vocês colocarem, né, aí eu encerro a aula com vocês, porque aí eu deixo vocês terminando isso, todo mundo no seu tempo, né, porque às vezes uma pessoa termina, e aí tem que ficar aqui esperando, né, fica esperando um tempão até outras pessoas terminarem, e como essa página 83 é maior, né, demora mais tempo para desenhar e para recortar coisas, né, não tem no livro essas partes de recortar dessa página, então vocês vão, eu vou deixar vocês fazendo, né, aí a gente termina a aula, aí vocês fazem o que está aí. Então, né, nós fizemos aqui a 82, né, tem gente fazendo ainda, né, na 82, né, nós colocamos os adesivos, colamos a flor, e aqui embaixo nós respondemos yes e no pelo que nós usamos. Tá, aqui na 83, né, eu vou explicar, aí quem entendeu, quem já terminou 82, né, pode, né, ficar tranquilo, né, pode encerrar, eu tô explicando, eu tô explicando. Aí na 83, né, o que que nós vamos fazer nesses quadradinhos, né, primeiro, né, só comentando da página 125, né, o que nós, essa parte da página 125, nós vamos usar ela, mas depois que fizermos a 83, eu ainda não expliquei o que é para fazer na 83, não, tá, eu só comentei que nós vamos colar isso em cima quando nós terminarmos. Então, nós vamos colar isso aqui em cima dela, né, igual nós sempre usamos, né, que passa a cola só no meio e deixa a parte de cima para ficar como se fossem umas abas. Isso aqui vai ser depois que nós terminarmos a 83, né, mas o que que tem que fazer nessa 83? Olha o que tá escrito aqui, what do you use to protect our body? O que nós usamos para protect, proteger o nosso corpo, né, então você vai pesquisar, né, você pode pesquisar coisas, ou desenhar, ou recortar coisas que protegem o nosso corpo. Aí de uma coluna você coloca coisas que são good, que são boas, e na outra coluna coisas que são bad, coisas que não ajudam a proteger o nosso corpo. Então, por exemplo, em um lado você pode colocar, assim, um protetor solar, né, de um lado você pode colocar um capacete, né, que são good, né, coisas good para o nosso body, né, coisas que protect. Então, de um lado que é good, nós vamos colocar coisas que você acha que protege o nosso corpo. O tênis protege o nosso corpo, né, protege, então você pode colocar uma imagem de um tênis, né, porque se a gente andar descalço, né, além do nosso pé virar uma sujeira, né, ficar bem sujo, né, nosso pé fica protegido contra bactérias, né, contra outras coisas, nosso pé fica protegido de espinhos, de algum caquinho de vidro, né, de alguma coisa que pode machucar o nosso pé, né, então o tênis é good, né, é bom para o nosso pé, né, ele protege o nosso pé. O protetor solar também é good, né, porque você passa, né, quando você vai na praia, vai na piscina, vai no rio, vai no lago, né, ou então até quando você vai sair durante o dia, você passa o protetor solar, né, para você ficar com o corpo protegido, é very good. Agora, nesse tempo de pandemia também, uma coisa que protege o nosso corpo é a máscara, né, então você pode colocar um desenho de uma máscara ou de uma pessoa usando máscara, né, porque é good também, né, para proteger o nosso corpo, né, você pode pôr um desenho de um álcool, né, tipo um álcool em gel que nós temos usado bastante para limpar, né, para wash our hands, pode pôr um desenho de um sabão, um sabonete, escova de dente, né, então tem várias coisas que são good, né, que são very, very, very good para proteger o nosso corpo, né, então você pensa aí o que você usa, né, pode ser o que você usa, ou coisas que você escuta falar, né, pode ser, por exemplo, cotonete, né, nós usamos para limpar, né, os nossos ouvidos, pode ser, às vezes, até um remédio, né, pode pôr um desenho de um remédio, porque nós usamos os remédios, às vezes, para proteger o nosso corpo de alguma doença, né, para tratar alguma doença, né, você pode colocar também um desenho de uma comida saudável, né, porque ela também protege o nosso corpo, né, nosso corpo, quando nós comemos comidas saudáveis, ele é very good, né, então nós podemos cuidar do nosso corpo com muita coisa, né, óculos, tênis, roupas, capacete, protetor solar, nós podemos usar, também quer ver, nós usamos até aquele cacau para proteger o lábio quando está ressecado, né, então tem muita coisa que é good para proteger o nosso corpo, então very, very things, né, a lot of things, né, nós temos muitas coisas que protegem o nosso corpo, então pode ser desde comida, até coisas, vestimentas, até coisas que usamos, né, cosméticos e tudo mais, que usamos para proteger o nosso corpo, né, lembrando que você pode desenhar, né, se você não tiver impressora, ou não encontrar em alguma revista, em algum livro, coisas para recortar, né, você pode desenhar, tá bom? Então, você pode colocar protetor solar, pode colocar chapéu, o chapéu também protege a gente do sol, o boné também protege a gente do sol, então tem muita coisa, muita mesmo, ou então cachecol, ou blusa de frio, ou cobertas, né, isso tudo protege a gente do frio, então, é, colete, né, ou então boias, né, que a pessoa pode usar para dentro d'água, você pode colocar, às vezes, achar um desenho de uma criança usando boia, pode colocar, porque a boia não protege o nosso body, né, para a gente não afundar na água, para quem não sabe nadar, então tem muita coisa, muita opção aí para você pesquisar e colocar aí no good, são coisas que protect our body, né, então coisas que protegem. Aí no bad, coisas que não protegem, né, tem, você também tem muita opção, né, você pode colocar, por exemplo, comidas, né, que não são saudáveis, né, colocar desenhos de doces, palinhas, né, chicletes, né, você pode colocar, às vezes, uma pessoa que não, que, tipo, está nadando em um lugar muito fundo, sem boia, sem colete, que isso ela não está se protegendo, né, você pode colocar uma pessoa andando descalço, assim, na terra, né, porque, às vezes, ela pode furar o pé em algum espinho, né, ou então você pode colocar uma pessoa com as mãos sujas, né, porque, às vezes, a pessoa não lava a mão, né, não wash the hand, né, uma pessoa com o rostinho sujo, né, porque, às vezes, ela não tomou banho, não lavou a mão, né, então, igual aquele desenho daquele menino comendo, né, que a mão dele tá pretinha de terra, você pode colocar também, então, desse outro lado, né, são coisas que não protegem o nosso corpo, né, pode colocar desenhos de comidas, assim, que não são saudáveis, né, que tem muita gordura, fritura, né, tem sanduíches, assim, daqueles bem gordurosos, então, você consegue achar ou desenhar imagens de muita, muita, muita coisa, né, bebidas com muito açúcar, né, igual refrigerantes, né, que faz mal pros dentes, pros ossos, pro nosso organismo, em geral, né, então, são quatro, né, de um lado, desse lado aqui, ó, central, que fica mais pro meio do livro, vocês vão colocar coisas que são good, que são boas, né, coisas que protect the body, e desse outro lado, você vai colocar coisas que são bad, coisas que don't protect the body, então, de um lado, coisas good, do outro lado, coisas bad, ok? E quando terminar, nós temos a página 125, né, quando você terminar isso, você vai lá, recorta da página 125 isso aqui, ó, que tá escrito de um lado good, do outro lado bad, certo? E cola em cima, ok? Então, essa vai ser a nossa tarefinha que eu vou deixar vocês fazendo, né, ela não é muito difícil, né, ela só toma um tempinho, às vezes, pra você recortar e colar as coisas, nossa aula já tá quase no fim também, né, achei que ia sobrar mais tempo pra gente, mas nossa aula está quase, quase no fim, ok? Qualquer dúvida, qualquer dúvida, vocês podem mandar lá no WhatsApp, se vocês tiverem alguma dúvida sobre o projeto dos Five Kingdoms, pode me mandar também, algumas pessoas me perguntaram algumas coisas lá já, né, sobre o que que pode fazer, o que acha melhor fazer, então, vocês podem perguntar, não se preocupe, né, às vezes, eu não consigo responder na hora, né, às vezes, você não tem tempo durante o dia, né, pra perguntar, pode perguntar de noite, né, às vezes, à noite, eu não olho muito no celular, mas no outro dia de manhã, antes de começar a aula, eu sempre respondo, ou de manhã, ou à tarde, quando eu tenho mais tempo, amanhã eu tenho mais tempo à tarde, então, o provável de eu responder todas as mensagens que chegar de hoje pra amanhã, eu respondo amanhã à tarde, tá bom? Então, nós vamos encerrando a nossa aula por aqui, né, não se esqueça, de um lado, são coisas good que protegem nosso corpo, do outro lado, são coisas bad que não protegem o nosso corpo, tá bom? Então, vamos ficando por aqui, né, tenha uma ótima, ótima tarde, né, um bom descanso, um bom restinho de dia, nós vamos nos ver segunda-feira, lá no nosso drive-thru, nosso drive-thru é segunda-feira, né, eu tô doido pra ver vocês, tem tempo que a gente não se vê, né, desde aquele drive-thru da festa junina, então, a gente se vê na segunda-feira, lá no drive-thru, tá bom? Então, bye-bye, não esquece de levar as provas, né, tanto as provas minhas, quanto as provas da tia Fabiana, tá bom? Então, nós vamos ficando por aqui, né, vamos encerrar a nossa aula, qualquer dúvida, pode mandar lá no WhatsApp, ok? Então, bye-bye, nos vemos na nossa próxima aula, né, bom descanso, então, até mais, bye-bye.